Oi, eu sou Roberto Tavares, hoje estou na cidade de Barueri, no estado de São Paulo. Eu estou aqui no centro empresarial de Barueri. Aqui é o local que estão concentradas as grandes empresas aqui de São Paulo, como a S, Eletropaulo, e tantas outras empresas aí. O que eu estou demonstrando aqui para vocês é a diferença desse espaço, como ele tem uma boa infraestrutura. E aqui também é uma área mista. O que seria essa área mista? Aqui é uma área para indústria, questão do comércio, e também os residenciais, que conheço como residencial de Alphaville. É aqui que começa, acho que na década de 80, essa questão da segregação social, o tipo de condomínios padrões, que hoje se espalhou para o Brasil lá fora. Eu não vou me recordar o nome do americano que trouxe isso dos Estados Unidos aqui no Brasil. Eu estou aqui na avenida principal, que é na Alameda Rio Negro, que é uma das principais avenidas aqui do centro comercial de Alphaville. Uma crítica para os moradores de centros residenciais aqui de Alphaville é o seguinte, é que não está sendo cumprido o que foi prometido no ato da venda, há mais de 30 anos atrás, que era o que? Qualidade de Vida. Hoje as pessoas têm um grande problema com o trânsito aqui, porque por causa dessas empresas, por causa do comércio, que trazem muitas pessoas de fora. A gente pode estar observando aqui que hoje está super tranquilo, porque é domingo, mas vem durante a semana aqui o horário comercial. Você não consegue andar aqui com tantas pessoas, tantos veículos. Essa crítica é até mais.